Música Bora que bora Acelera o carro, motorista, BR153KM275 Música ali de Curitiba no Paraná Eu, Claudio Alcântara, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal E seu Olímpio, que vai buscar um caminhão também Pense no seu Olímpio, rapaz Olha que coisa mais linda Olha só Bonito, hein? É lindo demais Você é buraco demais que fizeram aí pra vazar água, hein? Você tá doido É as predas, seu Olímpio, é as predas É muito bonito, né? De costa pra Marília De frente pra Santo Antônio da Platina, né? Vamos que vamos Lupeço 5KM Jacarezinho Estamos indo ali em Curitiba KM275 agora Espero que vocês tenham assistido ali o último vídeo Falando ali sobre a Taquarense O acessório Pra você que não conhece o acessório Dá um pulinho lá Aí, rapaz, quando você vê o caminhão O caminhão com a rodeira dessa aí Não sai barato não, hein? É O frete já ficou aí, viu? Aí, quebrou no meio Quebrou no meio Mas não é a mão de obra do rapaz ali que é cara, não, viu? É o frete que é ruim, viu? O cara só sabe quando o frete dele é baixo Não vou nem dizer mais a palavra ruim Porque se fosse ruim de tudo ninguém rodava, né? Porque parece que ser trabalhador é ruim no Brasil Você já notou que os caminhonetes brasileiros Ele insiste no trabalho Trabalho, trabalho, trabalho Só um exemplo Um nove eixo, ele é pra rodar Nascer do sol ao pôr do sol Nove eixo não pode fazer uma ultrapassagem Ele não pode andar sem ser a pista dupla Fora do horário E se tiver pista dupla, tem que ter um guarda-reio no meio É uma polêmica, assim Se a lei fosse cumprida A demanda de carga Ela era enorme Ela era enorme Então, na minha opinião Se faz uma vista grossa Não proíbe E não libera Se faz uma vista grossa Pra tentar atender a demanda dos barões Dessas grandes transportadoras aí Porque se o caminhão hoje Ele é dito Dito pra um frete do nove eixo Nem é o NS E nem é um bitrem Por exemplo Tanto é que a carretinha Toco quase você não vê O bitru que já tomou Essa parte aí, né? De serviço Então Você Quando você vai prestar atenção No No que No que é o trabalho Se o caminhão é proibido Por que ele bota um agendamento Pro carro descarregar no Paranaguá Na Vale No Araguari No Beraba De madrugada Você já não pode andar o nove eixo Imagine se os nove eixos Fossem andar hoje No horário dele Normal Normal Da lei Ia sobrar carga demais, viu? Imagine se o autônomo Fosse andar Igual a lei Manda Onze horas Parar de meia, meia hora e tal Ia sobrar carga Talvez parece que o errado É trabalhar demais Igual a gente trabalha Igual É a carga exaustiva Igual muitas vezes No canal do Jaime Alves Ele já comentou muitas vezes com vocês Sobre essa questão Do cansaço E isso é É uma das questões maiores de acidente Então assim Pra você entender um pouco Da onde eu quero chegar É que O caminhoneiro ele não tem hora, né? Ele não tem hora Ele só tem hora na hora que ele pega a nota fiscal da mão Pra carregar Pro destino Pronto Pegou a nota, meu amigo Ali ele desembesta E eu falo por mim mesmo Todo mundo Parece que É É um sinal verde Peguei a nota ali Eu vou dar um jeito De quanto mais rápido eu descarregar Mais rápido eu vou carregar Então Parece Em alguns momentos Que isso É uma coisa Não vou Uma coisa que Tá sendo um agravante pra nós Porque Você quer É Fazer o seu lado Quer carregar e descarregar E as outras pessoas Tão aí Tentando Barra ganhar o seu frete Tentando Como tem bastante caminhão E tem E as cargas Hoje Você A não ser em tempo de safra Ela é menor Do que É menor É maior A procura Do que A oferta Então claro Que eles vão dar um jeito De De explorar Nessa situação Mas É Como eu falei Em alguns vídeos atrás Na minha opinião Na minha humilde opinião Não adianta baixar o pódio Tem que aumentar o frete Enquanto não aumentar o frete Não vai ter resultado Não vai Resultado Isso aqui Não vai salvar dinheiro Não Pra gente comprar Eu falei De uma longa de freio Falei de coitrão Tambor de freio Que era 260 Não chegava nem a 300 reais Hoje tá 800 reais Tambor de freio Tambor de freio Tá quase 800 reais No tambor de freio Era 300 conto O dia disso Subiu 500 conto Subiu 500 O óleo diesel Ano passado Na pandemia Nós já batia 2 e 2 e 70 2 e 80 2 e 90 Passou dois anos Tá 6 e 50 agora Em algum lugar Tá 6 e 90 Tá 6 e 40 Tá 7 e 10 Então você vê São números Que Aí o cara falou assim Ah O pneu hoje Ele tá caro Tá caro Porque Ele vai conforme O que subiu A borracha subiu O ferro subiu A mão de obra subiu A luz subiu A energia subiu E eles vão lá E sobram o pneu deles Agora o frete Eu lembro da gente puxar É Puxar Há menos de 3 anos atrás Uma saca de milho Era 25 reais Uma saca de milho Chegou a 32 34 reais Ainda quando eu tava puxando Hoje com 100 reais Você não compra A saca de milho Mais não Então tá aí Tá aí o segredo O frete Ele continua o mesmo Se você for puxar O frete hoje do milho Igual puxar do Sinop Igual a gente puxa ali Da região ali De Formosa Pro Nordeste É a mesma situação O mesmo frete Praticado Há anos atrás Tá aí o segredo De que a gente vê Todo mundo Clamando Sobre a questão De não ter condições De rodar mais Mas vamos que vamos Tem o nosso amigo aqui De Santo Antônio da Platina Que Queria poder ter a oportunidade De conhecê-lo ali também E agradecer Que Eles que fazem aí A audiência Faz a gente assistir os vídeos Faz a gente fazer vídeos Comentar junto com vocês Isso é muito bom Beleza? Tia Calma Que eu tenho um plano Motorista Onde você tá motorista? Tô aqui Onde eu conto? BR 153 KM 282 De costa pra Marília De frente pra Ourinhos São Paulo Terra da nossa amiga Yara MG Mineirinho Sinop Um forte abraço Meu querido Marília Ali tem Nosso professor Lázaro E Vamos que vamos Até daqui a pouco Vamos fazendo mais vídeos Aí pra vocês E na volta Também Vamos buscar ali Um 30 metros Vocês vão vendo aí Beleza? E vamos Nosso destino é Curitiba Depois Chapecó E vamos que vamos Valeu? Segue nós aí Na sequência Bora Seu Olímpio Bota pra gerar Bota pra chupar Gasolina aí Viu? Não, não Chega daqui a pouco Bora que bora Valeu gente Até o próximo vídeo Daqui a pouco Que nós volta E daqui a pouco Eu vou com o pau na mata Eu vou com o pau na mata